Tô metade lágrima, metade escorriso É desse jeito que eu vivo Um dia topestando e o outro sozinho Terminadamente deprimido Eu empurrei um beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência apesada não deixei eu seguir em frente Eu terminei, mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei, mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Você tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei, mal terminado Em nome da MP Produções Avisa que a pressão mundial chegou, vida Eu empurrei um beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência apesada não deixei eu seguir em frente Eu terminei, mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei, mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Você tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei, mal terminado Achei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Da mídia som A fábrica dos sonhos A fábrica dos sonhos Eu tenho mais fraqueza Mas se te vejo aí eu zero tudo Você foi só calma, amor de momento Era pra ser só transa Acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda 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 Eu viciei que droga No seu beijo foda 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 Foda No seu beijo foda No seu beijo foda Eu tô tomando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mas termina antes Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mas termina antes Vai doer mas termina antes Vai doer mas termina antes Falando de amor Alô soneca Paredão Tamo junto Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Não vai durar não Se é muita areia Pra esse caminhãozinho Ele não faz questão Ele não faz questão Que pega na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado Nessa relação Não vai durar não E você sabe Troca 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 o cara Troca o beijo Troca de vida E vem Pra minha vida Vai Troca, troca, vai, troca, troca, vai, troca, troca Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Visão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e cê sabe que Não dê o carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada e troca, troca Não dê o carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada e troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha vida Vai, troca, troca Vai, troca, troca Vai, troca, troca Avisa que a pressão mundial chegou A fábrica de 100 anos Alô, Léo LV, pare, não A 100 News, tanto médico, né? Tô, pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não acende, só metade Vou te excluir, se não te decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio que a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Com pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento Com pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Tô, pra disputa, quero ser prioridade Quer amor inteiro, não aceito ser metade Vou te excluir, se não se decidir A entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá pra gente se amar No balanço da rede, só tomado vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento No balanço da rede, só tomado vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento A gente tem brigado tanto Tá virando até rotina Um reclama da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga Já não sai faísca Se não acende nossa chama Nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco, não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas E os efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar o do peito Eu te deixo de ser imperfeito Vai que... E quando a luz do quarto apaga Já não sai faísca Se não acende nossa chama Nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco, não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas Vai que numa hora dessas Eu te perco, não me arrependa Eu te perco, não me arrependa Vai que... Vai que... Vai que... Eu te perco, não me arrependa O hack da hora, na cama ela é profissional Gostosa por dentro e por fora Eu sei, já encontrei Então vem pra cá tirar minha roupa Fazer a noite toda, isso é sensacional Pagoça a casa toda, 10% do lovezinho 10% de carinho, uns 80 é malvadinho Vem pra cá tirar minha roupa Fazer a noite toda, isso é sensacional Pagoça a casa toda, 10% do lovezinho 10% de carinho, uns 80 é malvadinho Eu sei que tu gosta assim, eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim, não vem pra cima de mim Eu sei que tu gosta assim, eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim, não vem pra cima de mim Já é mais uma na fábrica Solinho Trignet, vai ficar na ciolete Lenda dos pés da cabeça, é pura maldade Tem poucas dessas no mundo Realidade Eu sei, já encontrei Eu sei, já encontrei Pense comigo nos corações Aqui da hora, na cama ela é profissional Gostosa por dentro e por fora Eu sei, já encontrei Então vem pra cá tirar minha roupa Fazer a noite toda, isso é sensacional Pagoça a casa toda, 10% do lovezinho 10% de carinho, uns 80 é malvadinho Eu sei que tu gosta assim, eu sei que tu gosta assim Eu sei que tu gosta assim, eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim, não vem pra cima de mim Eu sei que tu gosta assim, eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim, não vem pra cima de mim É, 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 é Oh, 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 oh E aí Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Presta atenção, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou caro pra mim Seu peso ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Você me disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito W.A. Divulgações, Maranatão, C10 Alô, Gustavo, gravações Outra vez tô aqui, com o mesmo objetivo Esqueci ela antes de secar o litro Mas a cada dose que desce Só vem vontade de ligar Vou empurrar álcool na mente Pra essa vontade passar Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair, cair, olha Cai na tua cama, em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebo pra cair de novo Olha, cai na tua cama, em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebo pra cair de novo Mas a cada dose que desce Só vem vontade de ligar Vou empurrar álcool na mente Pra essa vontade passar Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair, 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 olha Cai na tua cama, em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebo pra cair de novo Olha, cai na tua cama, em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebo pra cair de novo E eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair, 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 olha Cai na tua cama, em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebo pra cair de novo Olha, cai na tua cama, em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebo pra cair de novo Avisa que a pressão mundial Chegou Avisa que a pressão mundial Chegou Eu quero ser o nome do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns a mais Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar Só sei que tô indo Aproveito teu beijo e fiquei viciado Não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louca, vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louca, vem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito o risco pra vida toda Eu quero ser o nó aí do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns a mais Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar Só sei que tô indo Aproveito teu beijo e fiquei viciado Não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louca, vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louca, vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louca, vem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito o risco pra vida toda Bora Rodrigo, em vizinho, produções A parceria do sucesso A parceria do sucesso Descaso, a gente não tem um caso Mas se o descaso eu deixo a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar que eu não tô feliz O celular tocou, tremeu, eu nem tremei Quem jurou que eu ia ser de falta parece que tá com a falta Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Não vou negar que eu não tô feliz O celular tocou, tremeu, eu nem tremei Quem jurou que eu ia ser de falta parece que tá com a falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Mandar um abraço meus caminhoneiros Do meu Brasil Eu poeta do caminhão, tamo junto Não tinha por que você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Bora escube, paredão Bora marrer do paredão Carlos paredão, Kiko paredão E equipe Sente Grave Alô, mídia, som A loja do povo tem que respeitar Bora, Felipe, manda o peças As quatro da manhã Às quatro da manhã Hora da recaída Eu passeei pelo teu filho Eu vigiei tua vida Pra ver se tava bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo Teus stories irão tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo Teus stories irão tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar É o teu ex Bora, Guimei Meu blogueiro estourado Pra você, meu irmão Alô, Zé Otamio Tassista do Acordo É um sucesso Pra ver se tava bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo Teus stories irão tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo Teus stories irão tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo Teus stories irão tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar O teu ex Bora, meu irmão Gola Forró do Bosque Alô, Vito Tiririfeste Alô, Alassi Nado Aleluia, Gold Tamo junto Acento News Alô, Vito Estadual Está de superar Localização de balotado Insinuações Insinuações Tem alguém do lado Costa voltando pra casa Seis Aprovado o ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autobalante Atrás do story Cê tá molhando o volante O som do carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autobalante Atrás do story Cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu Esquece antes Localização de balotado Insinuações Tem alguém do lado Costa voltando pra casa Seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autobalante Atrás do story Cê tá molhando o volante O som do carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autobalante Atrás do story Cê tá molhando o volante O som do carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autobalante Atrás do story Cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu Esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu Esquece antes Bora, Real Madruga Se aqui é pra nós tomar cachaça, meu irmão Bora, Leito Cavaco Bora, Gilberto, meu contador Alô, Jame, sou seu foco Eu jurei nunca mais falar de amor O meu passado só me machucou Deixei a conta para o amor Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas Me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi Já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que atracei Não encaixou A gente só percebe que se lascou de verdade Quando a gente perde a vontade De ficar com outras pessoas Aí já era É mais uma na fábrica, mais uma minha Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas Me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi Já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijando O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não me encaixou E eu até tentei te evitar E eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não me encaixou Enquanto vi Já era Mais um sozão da batida Com sintomas de amor Alô, Henrique Preitas Sucesso Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo e beijando Curtindo as festas Eu tô imbatível Tô irrecaível Tô irrecaível Tô super-herói Mas por trás do celular Ainda dói Ainda dói O motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga A noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Não sei te dizer não Eu tô na fase 2 Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo e beijando Curtindo nas festas Eu tô imbatível Eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular Ainda dói Ainda dói Ainda dói O motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Pro meu coração Por motivo de segurança Por motivo de segurança Não liga Alô, meu irmão Tiago Miranda Toda a família do Hangar Um abração Tamo junto Acerco News Uma saudade Daquelas que o coração Arde 99125003 Olha eu recaindo Outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturado com tristeza Olha eu chorando E dando porrada Na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturado com tristeza Olha eu chorando E dando porrada Na mesa Derrama Derrama a cerveja Tô aqui bebendo E um botiquinho de esquina Cerveja e pringas Depois de um dia inteiro De trabalho Já é de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais recair Só que agora Bebeu Tá sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração Arde 99125003 Olha eu recaindo Outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturado com tristeza Olha eu chorando E dando porrada Na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturado com tristeza Olha eu chorando E dando porrada Na mesa Derrama 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 Serreja Hoje não tá fácil Não tô bem Eu já liguei pra ela Umas 99 vezes Olha só o que faz Eu de novo discutindo Com sua foto No meu celular Que raiva Que raiva Sumiu de mim De você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado Com a pessoa certa Que teve palavra Eu também jurei Te esquecer Que esquecer Que nada Contando com essa Vai ser a centésima Chamada Vai Atende E nem que seja Só pra me xingar Vai Atende Você deve tá olhando Agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar Pela centésima Primeira Sumiu de mim E de você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado Com a pessoa certa E teve palavra Eu também jurei Te esquecer Que conversa Piada Contando com essa Vai ser a centésima Chamada Vai Atende Nem que seja Só pra me xingar Vai Atende Você deve tá olhando Agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar Pela centésima Primeira Vai Atende Nem que seja Só pra me xingar Vai Atende Você deve tá olhando Agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar Pela centésima Primeira Acervo news Ponto net Ponto net Não me espera pra comer Nem pra tomar banho Com você Nem liga o som Nem liga a TV Tá tudo sempre ok Nem reparou Que eu mudei Puxando o assunto Rindo por nada Fazendo tudo Pra alegrar você Se coloca agora Aqui em meu lugar Tudo pra você Virou Tanto mais Já não fecha os olhos Para me beijar Se deito na minha praça E nem reclama Mas Eu te amo muito Pra me conformar Não amor Que sobrevive em paz Amor Não dá Diz alguma frase Pra me machucar Mostra que ainda tem Alguém aí Se existe amor Pra gente consertar Se falta é coragem Pra se despedir Essa indiferença É como não amar Amor Não dá Nem reparou Que eu mudei Puxando o assunto Rindo por nada Fazendo tudo Pra alegrar você Se coloca agora Aqui em meu lugar Tudo pra você Virou Tanto Já não fecha os olhos Para me beijar Se deito na minha praça E nem reclama Mas Eu te amo muito Pra me conformar Mas o amor Que sobrevive em paz Amor Não dá Não dá E diz alguma frase Pra me machucar Mostra que ainda tem Alguém aí Se existe amor Pra gente consertar Se falta é coragem Pra se despedir Essa indiferença É como não amar Amor Não dá Isso aqui É mais uma da fábrica Acervo News Ponto Net Ponto Net Senta aqui Fale o que tem pra falar Não adianta ter vontade Falta a coragem pra arriscar Porque não dá Não dá mais pra mim Conviver-se entre nós dois Sinto que seu amor por mim Tá do tamanho de um grão de arroz Já não me chama pra tomar café Nem sai junto Mas você não quer Pra você virei alguém qualquer E diz o que mudou aí Que teu abraço tem Respio Eu vejo minha raia Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe O que é amar É mais uma composição minha Mais uma da fábrica Já não me chama pra tomar café Nem sai junto Mas você não quer Pra você virei alguém qualquer Me diz o que mudou aí Que teu abraço tem Respio Eu vejo minha raia Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe O que é amar E diz o que mudou aí Que teu abraço tem Que teu abraço tem Eu vejo minha raia Sinto que tô te amando sozinho Só não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe o que é amar É melhor eu ir Às vezes um ponto final É o melhor caminho pra seguir Manda um grande beijo Pra todos os meus fã clubes Ele abraça Tamo junto Amo vocês Vidas Música Mamães Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.